Um aspecto bom da pandemia é que nós estamos aprendendo que não apenas remédios padrão Anvisa funcionam. O pessoal está aprendendo até a fazer máscara. A venda ali foi a pena que eu desliguei lá de Cuiabá, os militares lá, se não me engano, ensinando a fazer produto para esterilizar superfícies, carros, etc. Então, nós estamos aprendendo muito. É importante continuar aprendendo. Por isso é não aprender.